Olá, famílias, tudo bem? Aqui é a Pro Cris, e hoje na nossa aula nós vamos fazer uma atividade bem simples. Tudo que nós vamos precisar é de um barbante ou linha de costura, e pode ser pratinhos assim, para você disponibilizar a tinta, ou o pratinho que você tiver em casa, tá? E a tinta que nós vamos utilizar. É preferencialmente a tinta guache, mas se não tiver, pode ser a tinta caseira que a gente já ensinou aqui nas aulas anteriores, tá bom? Como é a atividade? Você vai montar um espaço para a criança colocando folha, pode ser folha sulfite, folha de jornal, folha de caderno, tanto faz. E a tinta no pratinho, um pedaço do barbante, a criança vai molhar na tinta e pintar o papel. É uma atividade bem simples, que eles amam. O objetivo dessa atividade é estimular e desenvolver o raciocínio lógico, desenvolver a coordenação motora fina, instigar a curiosidade, explorar novas experiências, criatividade, o estímulo artístico e o conhecimento das cores. Façam aí em casa, dê o retorno para a gente lá no Google Sala de Aula. Beijos e até a próxima!